Em 2004, o Governo de Urão Barroso acabou com o imposto sucessório em Portugal. Um imposto injusto porque as pessoas pagam quando o rendimento é gerado, pagam sobre o somatório dos rendimentos que vai para património, pagam sobre o património e ainda tinham de pagar quando passam o património para os seus legítimos herdeiros. Ali à esquerda não vê outra coisa na frente que não seja retomar o imposto sucessório. Portanto, a pergunta que eu lhe fiz muitas vezes e agora pela primeira vez aqui no Parlamento é a seguinte. O Partido Socialista barra o Governo exclui completamente a hipótese de voltar a relançar em Portugal o imposto sucessório ou admite isso como possível num dos próximos orçamentos de Estado?